O sucesso da nossa história é você. Gazeta do Sul, setenta e cinco anos, é fato. Vinte e oito de novembro, Lagiado recebe Aba Mamma Mia Tribute Show O espetáculo mais fiel de tributo ao Aba no mundo Quem faz previdência na caixa é inteligente Quem faz antes do dia trinta de dezembro é um gênio E supermercados sempre tem grandes promoções para facilitar a sua vida A Europa, excelente localização, atendimento personalizado Com a qualidade e ótimos preços Diga a quem você ama que você realmente o ama em todas as oportunidades Boa semana pra todos nós